Música Polícia Trânsito prende carreta Estado Lima no motorizado arreto Tambahala Movimento Fora Rússia Horas Serviço Servi Departamento Trânsito Segurança Rodoviária Nacional Luiz da Costa Ateten Carreta Romotrizada Estado e Polícia Trânsito prende tambahala Movimento Fora Rússia Horas Serviço Antes de ir na diretiva idane, bando funcionários ira atuza carreta Estado Fora Rússia Horas Serviço Música 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 Se alguém lhe derrubar, por exemplo, a polícia lhe derrubar. quando a gente tem um padrão com uma moça, por exemplo, quando você está no dia, você está no dia, você está na escola, você está na sua família, você está na escola, a polícia está prendendo. Dentro de dois horas de descanso. Então, nunca está se implementando agora. Mas quando a gente tem que detectar A gente vai falar que durante duas horas, duas horas, quando a gente vai assuntos de fins do serviço, pronto, a gente vai botar. E nós, a gente vai controlar a tarefa. Também, a gente vai padrão, porque a gente vai mostrar que o condutor tem que ser funcionário, o condutor. E depois, a gente vai testar, porque a gente vai detectar, então, a gente vai prender a tarefa. Careta Lima, NB Polícia Trânsito, prende, mais o Ministério da Saúde, Ministério de Obras Públicas, Ministério Estatal, Ministério da Justiça, no Conselho Combatente e Libertação Nacional. Autorizar a NB PNP, prende, ruas o Ministério da Agricultura no Pescas, no Lima o seu Ministério Estatal. Tito Silva, Emereciana Martins, Xiamen.